Boa bola do Helton agora pro Rosinei, sai o Aranha com os pés, mete a bola pra escanteio Sai por lá no combate, o Dick já tem cartão amarelo, o Roger leva no fundo, cruza com o pé direito, o Rosinei chega Bate no travessão a finalização do camisa 8 no Corinthians Olha o Edson chegando, se arrumou pra fazer a tabela, sobra do Amoroso, virou pro gol, a bola que pôs ali Ainda há um desvio na zaga da Ponte Preta, 0 a 0, lançamento, condição legal do Edson Vai pintar o Aranha que saiu bem demais, sobra de bola, aí o Jailson puxou pro pé direito, cortou mais um, aí se atrapalhou demais Edson, bola pra dentro, Aranha tá cortando essa bola cruzada pelo Edson, passou pelo Amoroso e pelo Christian Com o pé esquerdo ele bate, o escanteio fechadinho, bola pra dentro Gol É gol olímpico de Roger, no Pacambu é do Corinthians Corinthians, Corinthians se anima, aperta agora, busca o segundo, aí o Amoroso Sobra do Elton, arrumou, bateu o pé esquerdo, Aranha, joga pra linha de fundo Ele é a marcação aí do Betão, mano a mano o Finale com o Betão, puxou na jogada individual Sobra do Castor, bateu, Marcelo Trabalhou bem, olha aí a jogada do Finale, roubou essa bola, bateu, é gol É de Finale, é da Ponte Preta no Pacambu Essa falta vai levar perigo contra a meta, bateu ali o Castor Vem pelo meio o Wilson, vem também chegando o Christian, mais atrás o Roger, aí o Edson na jogada individual É de Edson, do Corinthians no Pacambu Corinthians de novo na frente, 2x1, mas aí dá de graça pro Roger, olha a jogada dele Bolão, puxa na canhota, bate pro gol Limpou pro pé canhoto, tá marcado pelo Anderson, já ganhou a área, o Roger bateu pro gol Boa virada do Edson pro Rosinei, passou na velocidade o Daniel Aí o Roger, se livrou da marcação, bateu, Aranha Sobra a Ponte com o Ricardo Conceição, joga pra cima, levantamento pro Finale Sobra do Zacarias, pegou bem de pé canhoto ali o zagueiro, bateu firme Roger, se tocar de primeira, bolão pro Christian Vai invadir a grande área, pode finalizar, tá livre aqui o Rosinei, bola pra ele, fintou o goleiro pro terceiro É de Rosinei, do Corinthians Cruzamento lá pro Finale, passou pro Finale, pra fazer o segundo, salva em cima da linha, zaga do Corinthians Pau chão Pau chão Pau chão